Oi, sas lindas! Hoje eu vou te dar dicas de produtos pra você cuidar da sua pele, pra você ter a sua rotina de skincare, e eu tenho certeza absoluta que vai fazer total diferença na sua pele. Se eu tivesse pessoas abençoadas que tivessem me falado o quanto uma rotina de skincare, o quanto usar produtos específicos pra pele, mudam a textura, a sua pele em geral, eu tenho certeza que eu resolveria metade dos problemas que eu já tive com a pele. Vocês conseguiram ver aí na capa, né, como era a minha pele? Vou deixar aqui pra vocês também. Sempre tive problemas com acne, nossa, gente, cravos! Desde sempre usei maquiagem todo santo dia, mas eu não tinha os cuidados específicos pra minha pele, né? Não usava produtos específicos de rosto, né? Eu usava sabonete de banho mesmo, não esfoliava o meu rosto, minha pele era aquela pele grossa, com muita espinha, com muito cravo. E aí, depois de um tempo, já tomei rocutão, tá? Porque realmente eu já tive muito problema de pele. Mas tem muitos anos, eu era novinha. Depois voltaram as espinhas novamente. E aí que eu fui ver que não era só blá 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 quando as pessoas falavam. Você tem que cuidar da sua pele, você tem que tirar a maquiagem antes de dormir, tirar as impurezas mesmo do seu rosto, pra desentupir os poros. E automaticamente vão ter menos cravos e menos espinhas. E aí a pele fica mais fina, mais bonita. E aí eu comecei a fazer a tão falada rotina de skincare e que, gente, eu posso confirmar que faz total diferença mesmo. Mesmo. Até mesmo pra maquiagem, entendeu? No resultado final da maquiagem. Então eu vou indicar pra vocês um kit anticravo, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre. Gente, vocês não têm noção desse kit. Eu tenho certeza que se vocês comprarem, vocês vão falar, Fê, realmente faz diferença. Estou indicando porque eles estão na minha rotina. Inclusive, esses dias atrás, agora que eu lembrei, eu levei... Tem uns 15 dias, eu levei pra casa dos meus avós e eu fiz rotina de skincare neles. Gente, vocês não têm noção, não. Os aí, cara, tão apaixonados. Eu vou. Eu tenho tanto cravinho. Eu tirei os cravinhos e fiz. Ele falou, Fernanda, do céu. Tô parecendo que eu tô até mais leve. E realmente é essa sensação que dá quando a gente usa os produtos certos pra pele da gente. A pele fica mais vissosa. Sabe a pele de rica? Mas vocês têm que entender que isso é uma rotina. Vocês têm que usar diariamente. Só tem um produto aqui que eu uso duas vezes a semana. Os outros, eu uso todo santo dia. Vou deixar o vídeo aqui da minha rotina de skincare. Depois, clica aqui, assistam, que vocês vão ver exatamente a quantidade de produto que eu uso, como eu uso. Primeira coisa, isso aqui, vocês precisam ter, principalmente você que usa maquiagem ou protetor solar todo dia ou alguma basezinha ou corretiva. O que que acontece? Isso é um bálsamo demaquilante da Salve que tira maquiagem à prova d'água e ele não é oleoso, tá? Só que você passa um pouquinho, um pump. Gente, vocês vão passando assim, ó, no rosto. Vai tirando toda a maquiagem. Toda a maquiagem. Vocês não têm noção. Tanto que isso é mágico, assim. Porque antigamente não tinha isso, né? Passava sabonete, aí arde o olho. Apesar de que esse sabonete aqui, esse limpador facial, ele é diferente, assim. Ele deixa a pele até hidratada. Então, vai esfregando devagarzinho. Vai tirando toda a maquiagem, sabe? Movimentos circulares. Mas ele desentope os poros, limpa profundamente a pele. Que eu não sei se você sabe, mas até protetor solar hidratante que a gente passa todo dia na pele, isso pode entupir os poros. Aí vão dando cravinhos, espinhas automaticamente. Então, esse bálsamo demaquilante, ele limpa profundamente a pele, tá? Então, é... Vocês precisam ter isso aqui na rotina de vocês de skincare. Beleza, vamos para o segundo passo. É o quê? O limpador facial. Esse aqui em específico, ele é um trem, porque além de limpar, né? Ele vai tirar todas as impurezas, né? Em conjunto com esse aqui, tira todas as impurezas da pele, mas ele deixa a pele hidratada. Vocês já usaram algum sabonete facial, algum limpador facial, que depois que você lava o rosto, a pele fica repuxando, seca? Esse não. Além de limpar o restante, né? De maquiagem ou de impurezas do rosto, ele vai hidratar, ele deixa a pele hidratada. É um limpador facial, gente, diferente. Vocês vão sentir que quando a gente passa, quando você passar ele no rosto, não vai dar aquela espuma, tá? Mas ele dá a sensação de espuma. E o frescor que a pele fica depois que você limpa, é... Dá vontade de lavar o rosto toda hora. Sensação. É tão gostoso. Sabe, parece que você tira um peso do corpo, do... Sabe, você fica mais limpa, mais leve. E aí vem um produtinho que eu uso duas vezes na semana. Esse esfoliante enzimático é o único que faz uma esfoliação química, física e enzimática. E ele remove progressivamente os cravos, deixa a pele mais macia, mais... Vou... Uma dica pra vocês. Isso não pode ser usado todos os dias, porque dá vontade. Quando você sente a textura da sua pele, dá vontade de usar todo dia. Mas pode ser usado no máximo duas vezes na semana. Eu uso duas vezes na semana. E não uso aqui na área dos olhos, tá? Porque não é indicado passar esfoliante aqui na área dos olhos. Façam aí essa rotina de skincare. Tenham a disciplina de fazer pelo menos uma vez na semana. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Esse aqui, gente, esse esfoliante enzimático, ele é diferente... O que eu achei de diferente nele? Tem esfoliante que ele é muito grosso. Parece que até machuca a pele quando você faz. Ele não. Ele é muito fininho, sabe? Ele é um esfoliante que... Ele não agride a pele. Ele vai deixar a sua pele mais fina, com um toque muito macio, mas ele não vai agredir a sua pele. Pelo contrário. Todos esses produtos aqui da Salve... Tem estoque aqui, tá? Eu vou mostrar, só pra vocês terem noção. Novo, mais um. Levo em viagem. Eu até coloco um adesivinho. Eu acabei de tirar, porque eu tava em São Paulo. Quem me acompanha nos stories dizia que eu tava lá em São Paulo. E eu levo em viagem, né? Na minha necessaire sempre. Aí eu coloco umas fitinhas, assim, ó. Na tampinha. Pra não ter perigo de abrir na mala. Levo pra todo lugar que eu vou. E assim, é meu vício mesmo. Diário. E depois que eu comecei a ver esse cuidado, essa rotina de skincare como um autocuidado, como um tempinho pra mim, sabe? Gente, deixa a preguiça de lado, pelo amor de Deus. Para de dormir com a maquiagem. Vai fazendo esfulhação na sua pele. Então eu tenho certeza que o resultado final da sua maquiagem, até a durabilidade, vai ser muito melhor, muito maior. Aqui, aproveita que lá no site, esse kit anticravo tá com frete grátis. Mais desconto no site. Então você aproveita. Eu vou deixar o link aqui no campo de descrição, porque assim, vai valer a pena, tá? Essa rotina de skincare. Depois vocês vão contar o tanto que a pele de vocês vai mudar, real. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é muito importante, que todos os produtos, eles são veganos, tá? Não são testados em animais. E as embalagens são recicláveis. E assim, gente, não pode negar que são todas maravilhosas. Dá vontade de ter só pela embalagem, pra deixar lá no banheiro tudo coloridinho. Gente, então eu vou deixar aqui o link pra vocês. Aproveita. Vem me seguir no Instagram também, porque lá eu mostro a minha rotina. Acaba que eu dou várias diquinhas, sempre 12 diquinhas dos produtos que eu estou usando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem confiar, tá? Porque eu não iria indicar aqui pra vocês produtos que não estão na minha rotina. Principalmente quando a gente fala de pele, que é algo tão sério. E a outra coisa, todos testados dermatologicamente, tá? Esses produtos eu visto a camisa e uso todos os dias, porque eu sei que dão resultado e que são produtos de qualidade. Clique aqui abaixo, no campo de descrição, no link. Vai no site, compra seu kit anticravo. Dá aquela revigorada na sua pele, tá? Depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like pra mim, pelo amor de Deus, tá? Se inscreva no canal e vem ficar pertinho de mim aqui no Instagram. Beijo! Tchau!